Olá pessoal do Para Sempre, o Banda Casa de Pai Frecha Certeiro e Mãe de Aceara Tende, Espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Bem-se, mãe! Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta 501. Galera, entra lá no nosso site www.psuead.com.br Vejam lá os cursos que tem lá, cursos gratuitos, cursos pagos também. Nós vamos estar lançando em breve um outro curso aí de pedras. Então, entra lá no nosso site, se cadastra. Tenho certeza que vocês vão gostar do nosso site e da nossa plataforma. Tenho certeza que vocês vão. Aqui no Mostra Mais tem os links dos nossos Facebooks, das páginas que... Faz tempo que eu não faço nada dessas páginas, é verdade. Faz tempo, mas eu vou voltar a ativar elas, se Deus quiser. Então, entra lá nos links aqui, curte as páginas lá e vamos que vamos! Hoje eu queria conversar com vocês, não é nenhuma pergunta de nenhum irmão. Eu quero frisar esse tema que tanto as pessoas falam. Quando o médium entra no terreiro, o que acontece quando a gente entra no terreiro? O médium entrando, ele já entrou no terreiro, já fez o pedido da entrada da corrente, já fez as suas roupas. Aí ele está entrando no terreiro. Quando o médium entra no terreiro, está certo que ele busca algumas referências de como agir, de como não agir. Isso eu até acho salutar. Mas ele tem que buscar apenas uma referência. E não é nem o chefe de terreiro. A referência que ele tem que buscar é o alto, é o divino, é o altar. Ele não tem que se espelhar em ninguém ali dentro. Ele pode sim buscar algumas referências de comportamento, de alguns médiums mais antigos da casa, como se comportam. Médiums positivos, né? Médiums que estão ali positivamente na casa. Esses sim devem ser muito bem respeitados e devem ser tidos como referência. Não os médiums que não estão lá por amor, que só estão lá só pra cumprir tabela, vamos falar assim. Aquele médium que vai, incorpora e acha que já fez tudo pela casa. Esses médiums não. Então, quando você estiver entrando no terreiro, tenha como referência o alto. Queira sempre ser mais um, nunca queira ser o único. Não tenha pressa de incorporar. Deixe acontecer naturalmente. Não tenha pressa de que vossas entidades subam graus nas vossas casas. Na nossa casa tem diversos graus. E acredito que seja assim também em outras religiões, não tantos graus, mas em outros terreiros. Mas deve ter pelo menos os graus, pelo menos deve riscar o ponto. Não tenha pressa. Deixe fluir naturalmente. A entidade, o guia. Deixe o guia fluir. Seja mais um na corrente. Cumprimente a todos os seus irmãos. Evite rodinhas. Evite círculos fechados de amizades. Que círculos fechados de amizades só geram fofoca. E isso é o grande mal do terreiro. É o grande mal. Evite isso. Evite também relacionamentos no terreiro quando você estiver entrando. Que é incrível. O médium entra, parece que ele já entra querendo namorar alguém. Não preciso namorar alguém. Eu preciso conquistar alguém. Não. Você está ali pro divino. Você está ali pra se encontrar com o divino. Você não está ali pra se relacionar com ninguém. Se você entrou no terreiro pra se relacionar com alguém, você está errado. Você está errado. Você está cometendo um erro. E esse erro deve ser corrigido. Respeite a curimba. Respeite o seu pai e sua mãe de santo. Respeite todos os seus irmãos de santo. Não importa se é mais novo que você ou se é mais velho que você. Mais novo não, porque você é o caçulinho ali, né? É o caçula da família, né? Queira participar o máximo possível de todas as atividades do terreiro. Porque quando você entrou, você já sabia que tinha. Queira participar de todas as atividades do terreiro. E faça do terreiro a extensão da sua família. Isso sim é o correto em uma pessoa que está entrando no terreiro. Isso não é pergunta de nenhum irmão. Eu quis gravar esse vídeo. Ainda tem... Nossa, nós podemos citar um monte de coisas aqui. Um monte de coisas aqui. Um monte... De como o médium não agir. A gente pode até fazer uma série aí de... O que o médium não deve fazer. E ir comentando cada uma dessas... Dessas questões. Tá aí, gente. Meu fundamento, a 501. Abraço!